Fala pessoal, Gol Osasso na área, chegando pra trazer pra vocês mais uma edição do nosso quadro Pacos do Futebol. O quadro que traz aqui pra vocês sempre um grande estádio do futebol brasileiro e hoje vamos até Curitiba no Paraná pra falar da Vila Capanema, que hoje é de propriedade do Paraná Clube. Você vai saber tudo sobre a gloriosa história do estádio, desde a sua construção lá pra Copa do Mundo de 1950 até os dias atuais, onde recebe normalmente os jogos do Paraná Clube. Fica até o final pra não perder nada, hein? Se não for inscrito ainda, aproveita e já se inscreve no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like. E se quer ver o estádio do seu time aqui no canal, não perde tempo, pede aí nos comentários que vamos trazer pra vocês, hein? E sejam bem-vindos a mais um Palcos do Futebol. O estádio do Orival de Brito, também conhecido como Vila Capanema, foi construído lá em meados da década de 40. Teve a sua inauguração acontecendo mais precisamente no ano de 1947. Sua inauguração foi no jogo entre ferroviário do estado do Paraná e a equipe do Fluminense, jogo esse em que o Fluminense goleou a equipe local por 5 tentos a 1. E o primeiro gol do estádio foi marcado pelo atleta Joinho da equipe do Fluminense. O nome do estádio, do Orival de Brito e Silva, é uma homenagem ao superintendente da Rede Viação, Paraná, Santa Catarina, Rede Essa, que era a detentora do terreno onde foi construído o estádio do Orival de Brito. Já o nome, Vila Capanema, era o nome do bairro onde era localizado o estádio na época. O bairro teve o seu nome modificado, mas o estádio carrega aí o nome original do bairro na sua nomenclatura. O do Orival de Brito e Silva passou por algumas questões judiciais entre o Paraná Clube, a Prefeitura de Curitiba e também o governo do estado. Mas em 2018, o então presidente da república, Michel Temer, concedeu ao Paraná Clube a posse do terreno por um período de 30 anos. O estádio surgiu através da necessidade da equipe do ferroviário de mandar os seus jogos no futebol paranaense. Então, a equipe do ferroviário, junto com a aviação Paraná-Santa Catarina, idealizaram a ideia de ter um estádio para a equipe que representava os trabalhadores ferroviários. A Vila Capanema foi um dos estádios utilizados na Copa do Mundo do Brasil do ano de 1950. No total, o estádio de Curitiba recebeu duas partidas daquela competição. O estádio recebeu a vitória da Espanha sobre os Estados Unidos pelo placar de 3 tentos a 1 e também o empate entre Suécia e a seleção do Paraguai, partida essa que terminou em 2 tentos a 2. A gente pode dizer que a Vila Capanema teve alguns, entre parênteses, donos. O estádio pertencia à equipe do ferroviário, até que o mesmo entrou em uma fusão e o estádio passou a pertencer à equipe do Colorado. Colorado, que também entraria em mais uma fusão, se tornaria Paraná Clube e aí sim a vila passaria aos cuidados da equipe do Paraná. Paraná Clube, que até hoje administra o local. Em 2005, o estádio passou por uma reforma considerável, onde teve a sua capacidade ampliada para receber aproximadamente 20 mil torcedores. O estádio foi reinaugurado em 2006 com uma vitória da equipe do Paraná sobre o Fortaleza por 2 tentos a 0, festa completa aí para a torcida paranista. Hoje, a Vila Capanema recebe os jogos do Paraná Clube. Além dos jogos da equipe paranista e também da Copa do Mundo, o estádio também já recebeu jogos da Libertadores da América, tanto da equipe da casa do Paraná Clube, como também já recebeu jogos da Libertadores da equipe do Clube Atlético Paranaense. O estádio é dividido em sociais, setor visitante, curva norte, aquele espaço que fica atrás do gol, e a reta do relógio, que é o setor que fica ali de frente para as cabines de rádio. A capacidade hoje da Vila Capanema é para receber aproximadamente 17 mil espectadores. E o seu recorde de público é de 24.303 pessoas, recorde isso que aconteceu em 1968, em uma vitória do Clube Atlético Paranaense sobre a equipe do Santos. Esse foi mais um Papo do Futebol. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que vai ajudar demais o Golzaço a propagar o vídeo para o maior número de pessoas. Se não é inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve no canal, ativa também o sininho para não perder nada, hein? E segue também a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram e segue a gente no TikTok, arroba o Golzaço. Quer ver o estádio do seu time aqui? Não perde tempo, usa o espaço nos comentários para deixar o nome do estádio que você quer ver aqui no quadro. Um abraço e até a próxima!